Música Oi, oi lindonas, tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje é um se arrume comigo Hoje eu vou trazer o tutorial completo dessa maquiagem aqui pra vocês, pele e olhos Testando produtinhos novos Eu reuni todos os últimos produtinhos que eu comprei, que eu recebi E decidi criar essa maquiagem aqui junto com vocês Porque além de vocês aprenderem a fazer essa maquiagem Vocês também vão estar conhecendo produtinhos novos, tá? Tem produtos baratinhos, tem produtos importados Tem produtos do Boticário, Contém o Grama Que são marcas nacionais que vocês sempre me pedem pra trazer Em tutoriais, em resenhas aqui no canal Então tem muito produto legal E se vocês acham legal a ideia de trazer vídeos assim Com tutorial completo, testando produtinhos novos Deixem aquele like no vídeo pra mim E comentem aqui também Quais os produtinhos que eu mostrar no vídeo de hoje Que vocês querem resenha Que eu trago pra vocês, tá bom? Hoje eu vou testar junto com vocês Os produtinhos novos da linha do Make B Então tem esse trio de contorno facial Tem esse iluminador Vou testar também alguns produtinhos da Contém o Grama, gente Já tinha bastante tempo que eu não usava produtos da marca E eu recebi esses aqui da Tainá, gente Que é uma seguidora querida aqui do canal Lá do Instagram também Então eu vou deixar aqui pra vocês No box de descrição pra quem gostar dos produtinhos Se quiser, de repente, comprar algum produto aí da Contém o Grama Que vocês sabem que a qualidade é maravilhosa, né? Então vai estar aqui o box de informações O contato dela E também o link da lojinha online, tá, gente? Vai estar tudo certinho aqui pra vocês Eu espero que vocês curtam Chega de falação E bora conferir o vídeo de hoje Então, lindonas Vamos começar aplicando o primer da Contém o Grama Eu confesso com vocês Que eu já usei esse primer antes E eu simplesmente era apaixonada por ele Eu não sei como eu fiquei tanto tempo sem ele Depois que acabou Ele deixa a pele super sequinha Aveludada Além de também dar uma disfarçada nos poros Agora eu tô fazendo a aplicação da base E essa base também, gente É simplesmente maravilhosa Essa é a primeira vez que eu tô testando essa base E eu tô simplesmente encantada, gente Com o resultado A cobertura dela é muito boa Ela fica, assim, com cobertura Mas fica natural, sabe? Além de ficar super mate e sequinha na pele Eu gostei muito dela E vai estar aqui no box de informações As cores, tudo certinho pra vocês Agora eu tô fazendo a aplicação do corretivo E já tem alguns dias que eu tô testando Esse corretivo da Maquie Na cor Vanilla E eu tô simplesmente, assim, ó Chocada com a cobertura dele Se vocês querem uma resenha completa Desse corretivo, gente Que ele simplesmente, assim, ó Porreta de cobertura Deixem aqui nos comentários E deixem um like no vídeo Que eu trago a resenha desse corretivo Aqui no canal pra vocês, tá bom? Então, depois de aplicar ele nas regiões Onde eu gosto de corrigir e iluminar Eu venho dando batidinhas com a esponjinha Pra espalhar ele e uniformizar ele Junto com a base Chegou a hora de selar o corretivo E pra isso eu tô usando esse pó translúcido Da RCMA Eu tô muito, muito chocada mesmo O tanto que esse pó é bom, gente Ele é muito fininho Ele matifica a pele Ele deixa a pele super aveludada Bem mate mesmo E também ajuda a controlar a oleosidade Então eu deixo ele ali Agindo alguns minutinhos Em seguida eu venho com o meu pincel Espalhando e removendo o excesso E já aproveito pra selar o restante do rosto Chegou a vez de corrigir as sobrancelhas E em seguida eu faço o contorno do meu rosto Começando com o bronzer Que vem nesse trio do Boticário Então eu pego um pincel de blush mais fofão E aplico ele ali como se fosse um blush, tá gente? É essa função do bronzer Quando vem nesse trio Em seguida eu venho com o tom mais frio da paleta Pra fazer o contorno mesmo E pra isso eu uso um pincel com um pouquinho mais de precisão E eu faço o contorno ali na minha bochecha Eu faço na testa, queixo e também no nariz Já pro nariz eu pego um pincel um pouquinho menorzinho Um pincel de esfumar olhos mesmo Agora eu venho com o pó mais claro da paleta Com a esponjinha mesmo Pra gente delimitar ali o nosso contorno Isso acentua o contorno E deixa o acabamento ainda mais bonito, tá? Então eu faço a aplicação com a esponjinha E em seguida pra remover o excesso E não ficar muito marcado Eu venho com o pincel Duo Fiber Esfumando tudo isso Agora, gente Eu já adiantei um dos olhos Pra ficar mais rápido e prático O nosso tutorial Hoje eu vou usar minha paletinha Maravilhinda Da Jack in Rio Pra Morphe, gente Eu vou deixar aqui pra vocês No box de descrição Aonde eu comprei essa paletinha, tá? Que é com a Lulux Lá no Instagram E eu tô muito apaixonada Por essa paleta, gente Olha a seleção de cores dela Fora a pigmentação Que é incrível, né? Mas pra começar os olhos Eu vou começar com esse tom De marrom mais clarinho Que é a nossa sombra de transição Eu tô usando o pincel de esfumar Da linha Colors Da Macrylan E eu amo esse pincel, gente Se for pra indicar um pincel de esfumar Pra vocês muito bom Eu indico esse Primeiro o primeiro marrom Que é o primeiro marrom que a gente esfumou Mas em seguida Mas em seguida pra dar acabamento Eu volto com aquele pincel de esfumar Dando uma esfumadinha nas bordinhas Pra deixar o degradê das cores, tá? Agora eu vou usar o pigmento da Mahave Simplesmente maravilhoso Esse pigmento é o ouro 18 quilates E com o pincel levemente úmido, tá? Eu umideci ele com um pouquinho de água Eu vou depositando esse pigmento ali Por toda a minha pálpebra móvel Concentrando ali mais no centro Vem com o pincel pra dar acabamento Nas bordinhas E agora sim a gente pode remover o excesso do pó Porque ele vai levar junto Todo o excesso de sombra E glitter que caiu na pele Pra máscara de cílios Hoje eu decidi usar essa da Jequiti Que eu também tô gostando muito Ela tem um pincel muito bom Bem legal mesmo pra aplicar Sem fazer sujeira, sem borrar Então eu aplico ela ali Nos cílios superiores e inferiores também E em seguida eu venho aplicando Os meus cílios postiços Que são do AliExpress E pro olho é isso, tá? A única coisa que eu vou fazer É dar um toque de luz ali no cantinho interno Usando o iluminador da Mahave Como blush eu vou usar esse duo da Mahave Vou usar os dois tons Vou misturar eles E fica um tom assim bem de saúde Bem coradinho mesmo Eu gostei porque combinou com as cores da sombra Vou usar esse iluminador bafônico do Boticário Gente, que eu tô muito apaixonada Chocada com o brilho dele Olha isso, gente E pra dar uma misturadinha ali Porque esse bronze da Mahave 03 Esse bronzer não Esse iluminador da Mahave 03 bronze Deixa a pele mais bronzeada Então eu quis dar uma misturadinha com os dois Pra fechar a maquiagem Eu apliquei esse tom de batom Dá com tem um grama também Que eu amei a cor dele Gente, além da qualidade Esse batom é muito, muito bom mesmo E esse foi o resultado final da maquiagem Eu espero que vocês tenham curtido É claro que você pode fazer as suas adaptações Usando os produtos que você tem aí na sua casa Tô lindonas, esse foi o resultado final da maquiagem Eu tô apaixonada, gente Eu amei Não esperava que fosse ficar tão lindo assim o resultado da maquiagem Eu espero que vocês também tenham curtido Que tenham gostado de conhecer esses produtinhos novos É claro que é um vídeo de primeiras impressões Mas eu já posso adiantar pra vocês Que não teve nenhum dos produtos que eu usei Pra fazer essa maquiagem de hoje que eu não tenha gostado Eu vou deixar aqui no box de informações a listagem Com todos os produtos que eu usei Nome, cor Tudo certinho pra vocês E é claro que eu não posso deixar de pedir pra você Dar aquele like no vídeo pra mim Se você curtiu a maquiagem Gostou do estilo do vídeo de hoje Se você é novo por aqui já se inscreva Já ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo E se você é minha lindona Quer me ajudar na divulgação, no crescimento do canal Compartilhe ele aí com as suas amigas No seu Facebook, grupos do WhatsApp Pro canal crescer cada vez mais E eu poder trazer ainda mais conteúdos Mais coisas bacanas e produtinhos novos pra vocês Tá bom? É isso por hoje lindonas Um super beijo Fiquem com Deus e até os próximos vídeos Tchau